Olá, posso te fazer um desafio? Eu queria que você desenhasse mentalmente uma casinha e um passarinho. 4 segundos para você tentar fazer isso mentalmente. Provavelmente você deve ter desenhado algo parecido com isso. Uma casinha quadrada, aquele telhado triangular, aqueles mais modernos puxaram um 3D e desenhou aqueles passarinhos em formato de V, assim, né? Se você desenhou isso, saiba, você não está errado. Você pensou a vida inteira em desenhar isso, porque se a professora precisasse desenhar uma casinha e você desenhasse uma casinha assim, provavelmente a pessoa daria zero para essa e dez para essa. A gente aprendeu a vida inteira a pensar por padrões. A gente aprendeu que padrão era legal. Só que hoje em dia, se você pensar o normal, você vai ter o mesmo resultado. Para ter resultados diferentes, existem processos criativos. A ideia de inovação é transformar problemas em soluções. É como que um cara inventa um Uber? Como que uma pessoa inventou o Waze? Foi uma pessoa que fez isso. A gente é da Fábrica de Criatividade. Eu sou o diretor e fundador dessa empresa, que é uma consultoria de inovação, que aprendeu que existem métodos para você pensar fora da caixa. E eu te convido agora a fazer parte desses métodos fazendo agora a inscrição de um curso que vai fazer você pensar fora da caixa de forma estruturada, mesmo quem nunca fez isso. E quando você ouvir falar de inovação, você não vai mais lembrar daquela boa ideia de alguém. Você vai contar a sua história de sucesso, você vai contar o seu case de sucesso, você vai contar da sua ideia. Para ter um clique aqui, clique aqui.